Arlete. Oi, Cris. Tudo bem, né? Ótimo. Vem cá, essa carinha de felicidade, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ai, Cris, eu tenho uma coisa pra te contar. Mas eu não sei se você vai gostar. Ai, eu espero que você goste. Que que foi, Arlete? Fala logo, vai. Seu pai me pediu em namoro. Sério? Aham. Ai, tudo bem pra você, Cris? Arlete, tudo ótimo, meu Deus do céu. Parabéns. Que bom, que bom, que bom. Gente, você e meu pai, tudo a ver. Mas o seu Antônio, mãe, que mineirinho, não me contou nada. Vem cá, essa história foi assim, do nada, como é que foi? Não, já tinha um tempinho que a gente vem dando uns beijinhos ali, uns abracinhos aqui. E aí? Mas olha só, Cris, não conta nada pra ninguém ainda não, tá? A gente decidiu que só vai contar pras pessoas depois que falar com a Ananda primeiro. E isso só vai acontecer quando ela estiver alta da clínica, tá bom? Não, claro. Deixa comigo, madrasta. Vem cá, você não vai ser uma daquelas madrastas super malvadas não, né? Muito malvada, meu bem. Adorei essa gente. Ai, que bom. Ah, tá tudo certo sim, tá? Ó, pode botar ali atrás. Mas fala pro teu chefe pra ele me dar um desconto maior, que senão vou mudar de fornecedor, tá bom? Meu Deus do céu, minha Zuzuquinha, você tá mal, deixa eu te levar pro pronto-socorro, vai. Mas não é pronto-socorro, Marcelo, tô de trabalho até aqui. Tô falando sério, meu Deus do céu, olha aí, olha a tua testa, tá? Por favor, deixa eu levar, você tá quente, dá pra fritar um ovo aí, tá um febrão. Mano é fritar ovo, te dar um cascura, tu vai ver quem é que tem ovo na testa. Vai arrumar um trabalho, vai Marcelo. Tô falando sério, meu amor, você tá quente, por favor. Ah, esse calor infernal aqui do Rocket. Vou ficar um pouco lá no ar-condicionado? O problema é que daqui a pouco vai chegar a nova tiragem de DVDs do Betty Rapp e eu não posso deixar o Rocket assim solto pra qualquer pilantra, né? Ô meu Deus do céu, que teimosinha. Oi, pai. Oi, filha. Tudo bom? Tudo. Então, já tô sabendo da novidade, hein? Novidade? Que novidade? De um certo namoro do senhor com uma certa assistente social. Eu não acredito. Arlete te contou, filha. E aí, tudo bem? Você aprova? Claro, né, pai? Que pergunta! Ai, meu Deus do céu. Olha só. Se tem uma pessoa nesse mundo que merece ser feliz, essa pessoa é você. Tá? Você criou a gente sozinho, pai. Poxa, sem a ajuda de ninguém. Arlete é uma mulher maravilhosa. Você não podia ter escolhido melhor. Obrigado, filha. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela compreensão, viu? Mas tem uma coisa, viu? Fico muito preocupado com a reação da sua irmã. Tá. Vamos fazer o seguinte? Ó. Vamos combinar o seguinte. Enquanto a Nanda estiver na clínica, você vai namorar escondido. Entendeu? Escondido. E quando ela sair, a gente vê. Seja feliz assim, só um pouquinho, tá? Tudo bem. Eu vou fazer isso sim. Então tá. Obrigado, meu amor. Obrigado, viu? Pai, eu que tenho que agradecer. O pai maravilhoso que você é. Pai. Ai, ai. Minha borboletinha, os DVDs chegaram. Ô, meu Deus do céu. Borboletinha. Acorda, vai. Os DVDs chegaram, estão lá embaixo. Vamos lá, vai. Zuleide. Zuleide, pelo amor de Deus. Ô, meu Deus do céu. Zuleide, acorda, pelo amor de Deus. Ai, por que que você morreu, mãe? Se você tivesse viva, minha vida ia ser tão diferente. Só você me entendia e me protegia. Só você me entendia e me protegia. Me perdoa, Nanda. Perdoa, filha. Mãe? Mãe?